Vamos receber pra cantar pra nós esse moço que teve na minha live, em umas lives anteriores, e volta hoje. Louro Lourenço! Eita, nós! Muito bem! Bate aqui, compadre. E vamos de música. Tudo bem? É nóis, tem bailarina, chique. Bailarina. A Selma. Capricha, comadre. Vamos lá. Bailarina. Ela é muito cagarela, já falou pra todo mundo, e eu arrebentei o botão dela. Arrebentei o botão dela, já falou pra todo mundo, e eu arrebentei o botão dela. Arrebentei o botão dela, já falou pra todo mundo, e eu arrebentei o botão dela. Música Música Bonito! Ei, Louro Lourenço! Pois é, boa! Como é que é o nome da ballarina? É Selma, dança muito. Oh, dança muito.